Nossa, parece que alguém tomou banho hoje. Alguém tomou banho hoje? Alguém tomou banho hoje, foi o papai. E eu também, papai me deu banho. Aê! E aí, dona Jade Muracá, ó. Tá vestindo o uniforme? Mostra! E o Dri? Eu não! É, Dri! Liga a camiseta preta lisa. Quando as pessoas usam camiseta preta lisa, é o quê? Tá pedindo pro influencer, me dá uma camiseta aí. Não, não. Opa, pode entrar. Por favor, por favor, adentrem-se. Aê! E aí, beleza? Uh, rapaz, beleza, mano. Dri, filma aqui, por favor. Colocar aqui na internet a imagem dessas pessoas. Tudo bom? Toca aqui. Tudo bom? Aqui. Tudo bom? Toca aqui. Eles são da onde? Eles são da escola. Da escola aqui de baixo. Eles vão fazer uma... Uma o quê? Um evento de campeonato do quê? Jogos. Jogos! Jogos! Joguinhos de internet. De internet de videogame. Aí, e a mostra vai fazer o quê? Vai patrocinar os jogos aí com brindes, brindes de gibis, de super-heróis e mangás para a molecada aqui da escola? Estela Mares. Estela Mares, que fica aqui próximo, não é? É isso daí. Então já tá marcado, então? Então tá marcado. Quando que é o evento mesmo? Esse sábado ele já tem o primeiro dia. E aí o segundo dia é dia 19. Que legal, olha lá. E vai ser realizado em qual local no colégio mesmo? Vai ser os Casterdoms para a escola e o evento em si para participar do seu online. Vai ser transmitido na Twitch. Twitch. Ah, na Twitch. Pô, você podia ceder o espaço para fazer a transmissão aqui na Twitch também. Podia vir jogar aqui, né? Fazer uma rodada. Aí tem que ver, né? Aí tem que ver. Porque o professor é meio chato. O professor é chato. Na hora de ganhar prêmio de graça na mostra, a gente é legal. Na hora de fazer o evento aqui, o professor é chato, olha só. Eu vou falar com o professor de você. Que o Guilherme cede duas coisas. O espaço e a banda larga. Wi-Fi, Wi-Fi. Fica o melhor posto, fica o melhor posto. Vai rolar assim, hein? Eu só não separei ainda, não tive tempo. Mas eu vou separar. Aí eu posso pegar aí amanhã? Amanhã, pode ser. Fechou? Valeu. Aê, galera. Valeu, amor. Essa aqui é a molecada. Esse cara aqui, ó. É o futuro da nação. Pera aí, o seu nome é Thiago. Luiz. Luiz, Luiz. Luiz, aqui, ó. Joga o quê? Eu jogo Valorante. Joguei Valorante. Valorante? Valorante. O que é isso? É jogo. Nossa Senhora, não merece a supercutar toda a cara. Tá valente com jogo de tiro? É. Ah, e você joga o quê? FIFA? Eu não jogo nada. Você não joga? Não. Aê, me dá uma forma moral. E o meu amigo? Eu jogo Rafael. Rafael, Rafael. Joga o quê? Joga Valorante também. Caramba. Mas vocês não jogam, tipo, jogo normal, assim? Homem-Aranha, GTA? Ah, tá, pô. E o CS, como fica? Ah, eu já joguei também. Calta, ele estraga, jogava na Lan House. Você sabe o que é que é Lan House? Sim. Ah, ainda foram numa. Já. Ah, o mundo ainda não tá perdido. Vocês têm quantos anos? 16. 16. Todo mundo tem 16. E você não. E você não. Eu tenho duas vezes a idade deles. Caramba. Olha, é isso daí, hein? Com um sonado, aquilo aqui de 16 anos não tá assim, ó. Tô zoando, brincadeira. Fechou, amanhã eu separo pra vocês, então. Beleza? Tchau. Valeu, rapaziada. Valeu. Alô, esse daí, ó. Pô, monstro apoiando aí quem? As crianças. E digo mais. A juventude. Eu gosto tanto de criança. Dri e Jade. Jade e Dri. E, porra, eu falei com o meu amigo Henrique, da banda Armada, ex-vocalista do Blind Pigs. E falei, Henrique, vamos fazer um show, cara, na Mostra? Só pra molecada. E ele falou, que caralho, vamos. E aí vai acontecer o quê? Esse sábado, esse sábado vai ter show da Armada aqui na Mostra. Às 19 horas, Jade. Porra, às 19 horas vai ter show. Aqui, ó. Show acústico da banda Armada. Uns três anos atrás, talvez mais, a gente já fez um show acústico da Armada aqui. Rolou bem aqui. E vai rolar de novo. Nesse espacinho. Nesse espacinho. Eu ainda tô pensando se a gente faz aqui ou lá em cima. Eu não sei o que fazer. Mas vamos descobrir. Mas então, o que vai acontecer? Sábado, show acústico do Armada aqui, às 7 da noite. Então você pode vir aqui curtir, comprar teu quadrinho. E às 7 horas, curtir o show. O show é de graça, Jade? É mais do que de graça. É só trazer um quilo de alimento não perecível pra gente doar pra ONG, tá? A gente vai doar pra ONG do João Gordo a central panelaço, tá? Que aí, porra, ajuda a galera que tá em situação de rua, situação mais precária aí. E é isso. Então, sábado às 7 horas, vem o que vai ser um show muito legal. Tá tocando a Armada aí, porra, fico feliz demais, porra. Porra, vai vir todas as crianças. E se você tem filho, sobrinho, esses bichinhos pequenos que ficam em casa aí, o que você faz, Jade? Você traz pra monstra. Traz pra monstra. Porque a monstra é o quê? Família. Família. É isso que eu ia dizer mesmo. A monstra é tão família, Dri. Tão família. Sim. Que a Jade, a Jade, ela elucubrou e emprestou o pai dela pra fazer um serviço aqui, Dri. Sério? Um serviço. E pra quem não conhece, o pai da Jade é uma figura. Doutor Plínio. Doutor Plínio de Arruda Sampaio, Murakawa. Murakawa. Ó. Agora, o que vai acontecer? Lembra que a gente tava com uma... Essa prateleira tava acesa? Certo. Ó. Doutor Plínio de Arruda Sampaio veio ontem aqui e transformou. Uma parte. Uma parte. Não, tá quase 100% já. Tá quase. Tá quase. Tá mais da metade. Tá mais da metade. Então, já quase 100%. Agora, o que vai acontecer? Dri, vem aqui, ó. Vem aqui. Vamos pegar esse agora aqui. Não, mas tem que ter a sua reação. O que é isso? Tem que ter o reaxe, mas... Vai, vai a sua reação. Vamos lá. Vamos lá. Vai a sua reação. Vamos lá. Pera aí, pera aí, pera aí. Ó. Minha reação, hein? Vamos lá. Eita! Que louco, mano! Aí! Pô! Olha que felicidade, mano! Puta que ô pariu! Que bonito! E o legal é que dá pra apagar a loja. Ah, mano! Olha o clima, velho! Olha o climinha! Puta! pra fazer uns eventinhos à noite aqui. Isso é show de bola, não é? Eita! Isso é o doutor Clio de Arruda e São Pai. Gostou, Tarzan? Uma salva de palmas no Clio. Eeeh! 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 Gostou! Eeeh! Eeeh! Salva de palmas! Eeeh! Que felicidade! Pô, que legal, Jade! Porra, ó! Jade, toca aqui, Jade! Essa aqui, ó! É a pioneira do Brasil! Quem não conhece a Jade, a Jade já trabalhou nos estúdios O2. O2! Já fez ponta no filme Cidade de Deus, a Revanche. A Cidade de Deus. Trabalhou com o Walter Salles. Walter Salles, Walter Mengele. Ih, Walter Mengele não, Mengele. Quem que era o Mengele aí, Jade? O doutor Mengele era o doutor nazista que matava, fazia experimentos lá com os rindeus lá na época da guerra lá. Cara, eixi! Ô, tem um livro bom pra caramba que eu dei pro meu pai, cara. Chama... Eu não lembro como é que chama. Mas é um livro que fala que o doutor Mengele veio pro Brasil e morreu no Brasil. Ele viveu aqui no Brasil. E aí a autora do livro, quando ela era criança, ela lembra da professora dela. Ela casada com um cara. Tipo, o cara nunca aparecia, era um alemãozão. Era o doutor Mengele. Vocês acreditam nisso? Olha que loucura. Vamos falar de coisa boa? Vamos falar de coisas melhores? Não vamos falar dessas coisas. Vamos falar da prateleira. Olha que lindo isso aqui, meu. Olha só. Olha só. Parece livraria de gente grande, meu. Pergunta. Cara, olha a cara do Érico Borgo ficou linda aqui nessa luz, ó. Um abraço pro Érico Borgo. Caramba, meu. Coitado do livro do Érico Borgo. Até aí o livro. Quem quiser adquirir, uma boa leitura. Boa leitura. Eu li em dois dias. Dois dias? Dois dias. Gostei. Pô, que legal. Bem escrito. Eu não li ainda. Mas vamos lá, vamos lá. Uma coisa que eu tô reparando nessa prateleira. O quê? Alvorada dos Corações Macapos. Tá esgotando de novo? Tá esgotando. Na verdade ela esgotou, só tem esse daqui. Mas hoje já chega mais uma leva. A Pé de Cabra já mandou pra gente aqui mais 30 unidades. Por que eu não podia ficar sem esse livro? É o livro que mais vendeu esse ano aqui na mão. Pedi, pedi, pedi. Então vai ter reposição Pé de Cabra. Reposição Pé de Cabra. Novidades Pé de Cabra. E o que mais? Uma coisa que eu tô vendo aqui. Que uma coisa... Que o pessoal curtiu o nosso combo. Curtiu! Pô, um abraço aí pro... Acho que é Lucas. Acho que é Lucas. O rapaz ele comprou as nossas indicações. Pô, fico muito feliz. Vamos fazer de novo isso? Vamos fazer de novo, Jardim? Nossa senhora. Eu acho que a gente vai ter que fazer de novo, hein? Mas eu já tive que indicar coisas de final de semana. Ah, tem que indicar o trabalho do Livreiro é o que, Tarzan? É indicar felicidade pras pessoas. Que lindo, lindo, cheiroso, não é? Que interessante, tá? Bem, eu vou indicar. Eu vou fazer uma indicação, hein? Tá. Eu vou fazer uma indicação agora. Vou indicar... Pô, deixa eu ver uma olhada. Posso ver uma olhada? Eu vou indicar o combo... Você é o dono? O combo do Carniça. O combo do Carniça, um, dois e três, tá? O combo do Carniça, no site, já tem um descontinho, tá? Porque cada unidade tá a R$65,00. E aí, o combo do Carniça tá a R$1,70. Tá? Se você fosse comprar... R$65,00 mais R$65,00, R$130,00. Mais R$65,00, R$195,00. Se eu ia pagar R$195,00. Mas aí você entra lá, combo o Carniça, já aparece os três por R$1,70. Essa é a minha indicação. Qual a indicação da Jade Murakawa? A minha indicação... Vamos lá, Jade. Eu vou indicar as capadas do Sr. Rocha. Olha ela! Foi o que eu acabei de terminar de ler. Ela amou esse livro aqui. Sábado ela tava meio expurpicando. Fiquei triste que eu terminei. Nossa, é muito ruim essa sensação de ficar órfão de livro, né? Mas é bem legal, assim. Tipo, são vários tirinhos. Não sei se dá pra você dizer que são tirinhos. É, não. Não é tirinho. Histórias curtas, né? São páginas. E aí é ele indo pra outros lugares, assim. Tipo, na imaginação dele. Ou não, ou é real. Ele vai dando uma viajada na maionese. Só que daí, tipo assim, tem horas que eu falo, eu acho que ele tá indo de verdade. O que isso tá acontecendo. Tem horas que eu falo, eu acho que ele é esquizofrênico. Ah, será que é? Mas é muito bom. E é legal porque bem no começo tem uma introdução que dá uma introdução histórica. E aí fala que tá no período de ditadura na Argentina. Então, tem várias críticas da ditadura aqui dentro. E é bem legal ler e entender isso, né? Tipo, ver visualmente a censura aqui dentro. E eles burlando a censura. É lógico, né? Porque, olha, qual que é a força da arte e a força da inteligência? É burlar a censura burra dos outros, né? Porque, olha, a censura geralmente é uma coisa complicada, viu? Tem casos e casos, mas é bom, né? Essa é a recomendação. Essa é a recomendação da Jade, então. As escapadas do Sr. Lopes, a minha são os carniças. Dri, você vai ter que fazer uma recomendação agora, guiada. Guiada. Sabe por quê? Tem que ser dessa mesa aqui, ó. Porque agora a gente já manteve nessa mesa, os dois? Vai ter que ser nessa mesa. Tá óbvio. Ah, qual? Vamos de óbvio. Os estranhos hóspedes do Hotel Nicanor. Nicanor. Do Ota e do Flávio Colim. Ahn. Pra ficar na toada nacional. Ahn. Por quê? Por quê? Além desse combo. Hum. Pode ter uma coisa cumprimentar a pessoa. Hum. Entrando no cartaz agora. Ahn. A Amy Marche tá com o cartaz aberto do livro do Ota. Ah, é mesmo? Eu vi. Tá com o livro do Ota sobre ele. Biografia dele. Pra quem não sabe quem é o Ota. Ahn. Editor clássico da Mad Brasil. Aí, ó. Escreveu por quantos anos? 40 anos, Mad. É, o cara ficou um tempo, hein. E aí, os estranhos hóspedes do Hotel Nicanor. Ahn. É um hotel no interiorzinho. Onde os monstros vão passar uma temporada lá. E acontecem diversas coisas. Aí, é engraçado, é terror. E é terror. E dialoga com o filme do Mojica. Ah, é qual o filme? A Estranha Hospedaria dos Prazeres. Exato. Exato. O cara não tá dormindo, hein. Exato. Muito bom. Dialoga. Então aproveita. Esse é um grande de recuperação da M-Mart. Aê. Ó, Dri. Uma coisa que eu esqueci de falar. O cara comentou aí, ó. Ele comentou o quê? A gente tem que pedir o like. Nos vídeos. Então, ó, pô. Tem que pedir o like pra rypar. Então, mas como é que faz pra rypar? Mas eu... Pelo celular. Pelo celular? Então, pô. É rypar aí essa porra aí. Clica no like e aí clica... O que é? O botão rypar? É, o botão rypar. Clica no botão rypar. E outra coisa também. Escreva aí nos comentários. Por onde você assiste o canal da Loja Monstra. Ah, é? Pelo celular ou pelo computador? Ou pela TV. Ou pela TV. Boa, é verdade. Você precisa da TV. Tem que dar dois recados. Quais? Primeiro, o recado é o seguinte. É... Qual o recado que eu quero olhar primeiro? Não sei. Passista. Essas são duas indicações, na verdade. Ah, não. Uma, eu quero uma indicação. Passar uma indicação pra pessoas que estão em casa. E outra, eu quero fazer uma caravana na sexta-feira. Na sexta-feira? Sexta-feira. O que você vai fazer esta feira da noite? Matar de folga. E você? Eu vou estar descansando. Tá bom, depende da proposta. Sábado, eu fui assistir uma peça de teatro lá no cemitério de automóveis. Do meu amigo Mário Mortoloto, do Carcará. O Carcará tá na peça. A peça se chama... Quartos de Hotel, eu acho. Olha. Eu fazia muito tempo no rachar o bico, assim. De verdade. Uma puta comédia. Uma peça sensacional. O algo é muito engraçado. Começou a peça. Eu achei que era drama. Aí eu, caramba. Então, com essa primeira cena, é o Batata, que é um dos atores lá. Ele bem gordinho, assim. E aí ele tá no quarto de hotel. Daqui a pouco chega uma garota de programa. Ai, fofinho. Você que me chamou. E aí eles começam a dialogar. E você vê que ele tá nervoso. E aí ele fala que a mulher dele tá grávida. E aí a menina começa a dar uma esculachada nele. E tirar sarro dele. E não sei o quê. E aí, pô, vai criando um clima tenso. Você fala, meu, ela tá tirando sarro dele. Daqui a pouco ela... Ei, gordinha. Ela pega nas tetas dele. E você fala, caramba, bicho. Esse cara vai matar ela. Meu. Chega no final da cena e acontece um negócio. Que eu não vou contar porque, pô. O legal é você estar lá assistindo. Dali eu comecei a dar risada. E aí eu entendi qual que era a proposta. A proposta... Olha, por isso que eu amo o teatro, o cinema, as artes, os quadrinhos. Porque as artes se dialogam. O Chapaquente, pra quem não sabe, ele saiu originalmente no blog do Kitagawa. O Kitagawa tinha um blog que ele postava as histórias em quadrinhos lá. Do Chapaquente. Que não era nem Chapaquente, eram só as histórias soltas. E aí o Mário Bortolotto via, lia o blog dele. Lia o blog e tal. E aí, porra, achava muito louca as histórias e falou, mano. Entrou em contato com ele. Eu posso adaptar para o teatro? Aí o Kitagawa falou, pô, gosto, você pode dirigir também. Vem cá. E aí eles montaram a peça Chapaquente, que saiu com o gibi homônimo. Chapaquente com sete histórias curtas. Que estão dentro do nosso Chapaquente aqui. Tarzan, vem cá. Chama o Tarzan. Tarzan? Tarzan, vem cá. Que estão dentro do nosso Chapaquente. Só que o nosso, a gente ainda adicionou mais 14 histórias. Então o nosso tem 21 histórias. Tem as sete originais que foram adaptadas para o teatro. Pelo cemitério de automóveis. Que é esse que eu falei da peça, que o Bortolotto. E aí, qual que é a ligação que eu faço com o teatro? Essa peça que o Mário escreveu, que está em cartaz, e esse é o último final de semana. É igualzinho isso aqui. Como assim? São histórias curtas. São várias cenas. São cinco ou seis cenas, se não me engano. Cada uma numa situação diferente, que os atores vão rodando ali. E olha, é uma mais engraçada que a outra. É como a vida, né? Tem um certo drama ali por trás, mas você racha o bico. Pô, vou ficar de destaque aqui. Duas cenas que o Carcará está... Uma, meu... É o que o Carcará em pessoa já é engraçado. É, o Carcará já é um personagem. O cara já é um muito engraçado. E aí... Puta, a cena dele lá, meus... Ó, tem uma hora que ele está dele ficar... Namorada, hein? Desculpe te cortar, mas vamos lá. Voltando para a sua proposta. Sexta-feira... É, vai, boa. Sexta-feira... Qual que é a minha proposta? Minha proposta é fazer uma caravana da Monstra para assistir essa peça de teatro. Por quê? Às vezes a gente fica nisso, né? Pô, a turma dos quadrinhos só fica lá vendo vídeo no YouTube. E falando nos grupos e... Pô, vamos se juntar e curtir, meu irmão. Né? Pô, a gente pode colar aqui na Monstra, mas a gente pode colar no teatro e fazer uma coisa diferente. Porque eu tenho certeza que muitos de vocês não frequentam muito o teatro. E vocês podem frequentar. E ainda mais com um grupo chapaquente que nem o grupo Cemitério de Automóveis. E ainda mais que é um teatro clássico. Clássico, underground. Existe há quantos anos o teatro? Há 40 anos, eu acho. Até parece no filme do Mojica. Parece no filme do Mojica. Eu já fiz peça lá. Já fiz? Porra, ei, ei, ei. Eu sou de casa lá. É uma volta pra casa. É uma volta pra casa. É muito gostoso porque o teatro também é bar. Então depois que você acaba a peça, você pode ficar tomando uma cervejinha lá. Coisa que a gente vai fazer nessa sexta-feira. Lá no Teatro Cemitério de Automóveis. Então, porra, esse vai ser o mote de sexta-feira. O rolê monstro a sexta-feira vai ser no Teatro Cemitério de Automóveis. A gente pode marcar de se encontrar aqui e vai todo mundo junto pra lá. Ou a gente pode marcar de se encontrar lá direto. Porra, vai ser às 9 horas da noite a peça, tá? Eu não lembro quanto que é o ingresso. Se é 30 ou 40 reais. Mas, porra, é um ingresso super cabível no bolso. A experiência é muito fora. E eu acho que a gente consegue montar esse teatro, né? E pra informação completa também... É só entrar no arroba Cemitério de Automóveis. E onde fica o endereço? Francisca Michelina, arroba Francisca Michelina, não sei qual número. Mas, enfim, é ali no centro, no centro de São Paulo. Do lado de alguma praça? Poder, eu só vou de carro pra lá. É um 555. Um 555. Um 555. Quem fez o logo do Teatro Cemitério de Automóveis? André Kitagawa. Pô, o Kitagawa fez diversos pôsteres das peças lá do Bortoloto. Ó, o Bortoloto também assina a introdução do Chapa Quente aqui, ó. Tá? E as outras capas, as capas de peças de teatro que o Kitagawa fez pro Cemitério de Automóveis, estão onde, Jade? Dentro do Risca Faca. Mas nós temos um Risca Faca aqui pra mostrar? Não. Por quê? Esgotou. Esgotou! Isso vai ser assunto do nosso próximo vídeo. Que, porra, vai ser um vídeo ecumênico, mesmo, pra falar do sucesso de Risca Faca. O nosso primeiro quadrinho lançado aqui pela Editora Mostra, tá? Pô, foi show de bola. É, não é, Tarzan? É isso aí. E a outra recomendação que eu vou fazer é qual que é, Jade? Pegue no compasso. Não, tô brincando. Faça a compra da Loja Mostra. Compre conosco que o bicho pega. Outra coisa. Ó, só complementando. A internet tá 40 reais pra comprar pelo Simpla. Aí, ó. 40 conto. Pô, mas em vez de comprar, vamos comprar tudo lá, direto. Você pode comprar lá no Simpla. Pode, não. Mas cada alguém quer comprar lá. É, tá certo. Quem quiser comprar antes, pode ser. Mas, meu, se lotar, a gente, porra, dá um jeito. Coloca a deduquia sentada no chão lá, meu. Ó, vou te falar. A peça é boa pra caramba. Vale muito a pena, porra. E vamos fazer esse negócio acontecer. E, Dri, o que você assistiu essa semana? De filme? É. Tarja da Noite com o Diabo. Qual que é esse daí? É tipo um talk show onde o cara... Você tá de brincadeira? Você assistiu esse daí? Eu assisti esse filme. Eu assisti ontem também. A gente nem combinou, mano. Tá de nada. A gente com o Diabo. É. The Night and the Devil. Eu vi esse filme ontem com o Gabriel. É muito bom esse filme. Ah, eu gostei. Tá, as horas que eu achei meio marmelada ali, mas... Não, mas o filme é legal. A proposta é diferente. Ah, ah. O filme Fort Footage de talk show. Ah, ah. É muito bom. A apiração final é muito boa. É boa mesmo, é boa. A apiração. É boa. E... Não, ia falar uma coisa... É igual essa coisa do teatro, música, quadrinhos, cinema. Como tudo é uma confluência. Hum. Domingo de manhã eu tava assistindo a Antena Paulista. Ah. E quem aparece na Antena Paulista... A Loja Monstra. Não. Ah. Nando Reis. Nando Reis. Nando Reis. Que já veio aqui na Loja Monstra. Nando Reis tá lançando um disco. Ah. E aí uma coisa que eu não sabia. A Nando Reis também curte quadrinhos. Curte. Ele já veio na Loja Monstra. Isso. Eu não tava aqui. É, nem eu. Não, sabe? Ah. Aí por causa que o entrevistado deu pra ele um Tintim. Aham. Que isso. E o nome do último disco dele é homenagem a um dos álbuns do Tintim. Qual que é? O segredo do licorne? Não. O mistério da ilha. Ah. Que é o mistério da ilha. O mistério da... Ah. Enfim. Mas aí eu falei, meu. Pensei, puta. Como... Como... É aleatório. Como tudo uma coisa, uma pessoa curte quadrinhos, você não sabe. É, porque o quadrinho, nada mais é. Então, mas aí você vê uma influência. Se não fosse por ele falar, como você ia saber que o Nando Reis curte quadrinhos? Ah, se você frequentasse a Mostra, você já teria encontrado ele aqui. Não. Ah, mas... Nem eu encontrei. Quem vem aqui mais na loja Mostra? Quem mais? Edgar Scandurra. Edgar Scandurra tá sempre aqui. Ele é fã do Moebius. Curte quadrinhos também. Jean Giraud, ele é muito fã do Moebius. E aí o troféuzinho que eu tenho, que eu não posso tocar, que eu recomendei um quadrinho pra ele e ele levou. Qual que foi? Qual que foi? O Nick Cave. Ah, é verdade. Recomendei pra ele. Olha lá, Endri. Recomendou um quadrinho por Edgar Scandurra. O de quê? O de quê? Ah, é... Fala aí, Endri. Esse é o tipo de coisa que não tem preço, né? Não tem nada que pague, né? Outro músico que vem aqui... O Passapuço. Isso aí. E o outro músico que vem aqui? Qual outro? Henrique, do Blind Pigs e do Armada, que vai fazer show aqui nesse sábado. Porra, que hora é? Sete da noite. Sete da noite. A família. Pode trazer quem? A família. Só a família inteira. A vovó, a tia, especialmente as crianças. Por quê? Porque show... Eu faço show, eu sei como é que é. Você não pode levar criança. Tudo lugar de 18 anos, mas... E aí, porra, é legal, lógico. Sempre muito bom. Mas quando tem criança no show... Puta... Show vira outra coisa. Com criança é muito demais. Mas aí... Vai ter a molecada aí. Mas fala da sua última experiência que teve aqui. Quando veio, veio várias pessoas com crianças. Um espaço... No último show. Isso. Que foi dezembro, não foi? Foi dezembro. Que eu me recorde. Dezembro agora? Não. Quando ele veio fazer... Ah, quando ele veio. É. O outro show do Armada foi dezembro. Foi dezembro. E aí, porra, veio também, porra, a molecada toda. Veio o Kiko Zambiank. Que é sogro do... Do... Do Henrique. Tá? Então, porra, show de bola. Vai ter essa galera toda aí. Vai ser muito legal. E aí, sabendo disso... Tudo é possível. Quem sabe quem vem aqui, lá na loja Monstra. Qual será o próximo show acústico? Que daí? Eu tenho uma ideia. Mas eu não posso falar. Eu tenho uma ideia, mas a branca... Porque talvez se fosse ter um outro sábado no sábado. Se não toca pra nada. Não, mas vai ficar pro outro sábado. Vai ficar pro outro sábado. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Mas sábado agora tem show do Armada acústico aqui na Monstra. Então, venham. Jade. O que você assistiu esse final de semana? Eu não assisti nada só ali esse final de semana. Você leu. Você gostou de ler? Gostei. Foi bom ler? Não, ele gostou de coisa. Aí, essa Jade é uma leitura... Acumênica. Depois vai ter vídeo da Jade recomendando as leituras que ela teve. Vai. A gente vai ter novos quadros aqui. Relembrando o combo. Tem que comprar quadrilogia carniça. Daqui a pouco quadrilogia tá chegando no quarto volume. Quarto volume, final do ano. Se quiser já aproveitar, já pega os três. Não espera sair o quarto. Já pega os três. Já pega os três. Já pega os três. Mas escapado o senhor Lopes. E os estranhos hóspedes do Hotel Nicamora. Se levar os três, vai ganhar o quê, Dri? Vai ganhar o quê? Vai. Vai ganhar alguma coisa? É o dono que tem que falar que vai ganhar. Vai ganhar. Vai ganhar. Vai ganhar o quê? Vai ganhar um gibi camarada mata. Tá? Vai levar um camarada mata de graça se levar esses três aí. São três recomendações, mas um não compro. Mas vai dar certo. Tá bom? Ok, Rô. Porra. É isso. Qual a sua dica de leitura de hoje? De hoje? É. Pode ser o Crazy Food Truck, que é o que eu tô terminando. Aí, Crazy Food Truck. A minha é uma leitura de filme, que é o que eu vi ontem. Não é. Eu vi também o Demônio lá. Mas a minha indicação é o Homem que não estava lá. Puta, filme dos Irmãos Coins. Do Coringa? Não. Qual é esse? Não. Esse é dos Irmãos Coins. Com o Billy Bob Thornton, o Tony Soprano, a Francis McDormand. Aí tem mais um... O cara que faz o Monk, ele tá no filme também. Como é que é que é o nome do filme? O Homem que não estava lá. Esse é o nome mesmo? Ficou... É. Eu tenho o nome do filme do cara do Coringa lá, que é bem parecido. É, você não estava lá. Você não estava... Eu nunca estive lá. Nunca estive lá. É. E você nunca esteve aqui. É, sei lá. Tem um do... Tem um que é do... Que é do Bob Dylan. Isso. É, que é do Bob Dylan, que são vários atores, que é... Eu nunca estive aqui, eu acho que é esse. Ei, Tarzan. Então, essa é a minha recomendação de filme. Bom pra caralho, filme preto e branco. Meu irmão falou que foi gravado tudo em verde, sabia? Sabe por que foi gravado em verde pra fazer o preto e branco? Por quê? Porque verde é a cor que o ser humano mais enxerga. E aí dá mais tom de cinza. Então tudo foi gravado no verde. Legal, né? Boa, boa. E a sua recomendação, Dri? Que eu estou lendo? Qualquer uma. Camisa tem que morrer. Comecei lendo hoje. Aê, que legal. Da Taverna do Rei. Da Taverna. Da Taverninha. Um grande abraço pra Taverna. Depois vai ter post-it meu. Aê, boa. Depois vai ter post-it. Show de bola. E se rolar, risco, risco. Se quiser mandar um frankster, já estou pensando aqui no vídeo. Relax. Já está tudo em monção. É ou não é, Tarzan? Qual que é a sua indicação de hoje? É o shampoo anti-pugas Mirassol. Mirassol. Fiquei anti-pugas e muito cheiroso. Olha eu e o tio Adriano. Dri, mete um cruji, cruji, cruji. Cruji, cruji, cruji. Uau. Uau, foi ótimo.